E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e na dica rápida de hoje eu quero estar passando para vocês aí uma dica bem simples que é como está aí desativando o horário de verão do seu computador, beleza? Então vamos lá. Bom, como eu falei é bem simples, quase todo mundo já sabe, mas eu queria estar passando essa dica para vocês, beleza? Bom, basta você vir aqui no seu relógio aqui, certo? Clica nele e você vai estar clicando aqui, alterar configurações de data e hora, beleza? Clica aí e vai aparecer essa caixinha aqui, certo? Aqui nessa caixinha você vai clicar aqui, alterar fúseo horário, beleza? Clica aí e vai aparecer essa outra janelinha aqui, certo? Com essa caixinha aqui marcada, ajustar automaticamente o relógio para horário de verão, certo? Você desmarca essa caixinha e clica em OK e clica em OK e pronto. O seu horário de verão vai estar aí desativado, beleza? E vai estar aí no seu horário normal, certo? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando pelo aqui e até o próximo vídeo.